Olha gente, o pessoal até preparou um café aqui ó Bom dia gente, não tô na paz? Olha como eu tô chique hoje Bela e atrasada, gente, hoje eu vou no evento de agroecologia Olha, choveu, olha como é que tá Ó, tá vendo lá no fundão? Deixa eu dar pra ver Aveia gente, já tá nascendo, olha, tá ficando verdinho Outra hora eu mostro a aveia lá, bem de perto Então gente, vai ter um evento de agroecologia Eu tô meio atrasada, são seis e meia da manhã E eu vou pegar aqui os morangos pra gente levar lá no municipal Eu tenho uma entrega lá hoje Pegar uns moranguinhos, molho de tomate O que mais eu tenho que entregar lá hoje? Congelados Vamos lá Oi gente, então, bom dia mais uma vez, ó Chegamos aqui no centro paranaense de agroecologia É referência, né? Vamos ter um evento aí com bastante gente Né? E vamos entrar aqui agora Vocês vão conhecer um pouquinho Estamos lá Agora O centro faz parte do IDR Paraná Está movimentado A tarde vamos ter umas oficinas, né? Todo jeito isso aqui faz parte de uma oficina que vai ter na parte da tarde Que lindo, né gente? Esse lugar aqui, olha É maravilhoso Vocês vão acompanhar aí Acho que vai ter Fazer uma hora de vídeo aí pra vocês Vai ter bastante coisa hoje aqui O pessoal tá reunido ali Vamos ver o que que tá tendo lá Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vamos dar uma desolada aqui Ai, aqui vai, é onde vai começar Pessoal tá chegando aí Oi, Nati Já falo com você Olha, gente O pessoal até preparou o café Café aqui, ó Ai, que delícia Você que fez tudo? Não Quase? Quase Essa mulher aí, ó Ela faz um pão, gente Delicioso Olha Assim, começando o dia por aqui Nossa, gente Olha que capricho Pelo jeito O almoço vai ser aqui também Vai ser tudo Acredito que vai ser tudo aqui hoje Normalmente tem evento aqui E aí depois vai A gente almoça em algum lugar E depois retorna Vamos pra cá Depois do meio-dia Eu acho que hoje vai ser tudo aqui Tudo bem caprichadinho Delícia Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês O pessoal já tá chegando aí Pro encontro Olha que lindo Aqui tem essa abelhinha Assim que ramos E hoje a gente vai tá Aqui participando Com o pessoal Né? Desse evento Olha Temos uma Uma tronco ali Gente Olha Ó Esse aqui Provavelmente Um Marvel que caiu, né? E tem uma colônia E o pessoal resgatou Ó Aqui A entradinha dela ali Tá com jeito De ser uma mirim Né? Ó Bonito O pedaço de madeira, né? Ó Aqui a gente tem Uma manda saia Olha Tá Tá bem ativa Manda saia Ó Uma com o pólen Ali nas pitinhas Né? Olha Que coisa linda, né? Gente Ó Aqui mais um tronco Não dá pra ver Ainda tá É É Do jeito Tem algumas Solitárias, né? Esses Furinhos Aqui, ó Todas as abelhinhas Solitárias Podem aproveitar Dependendo do tamanho Delas Quando a gente Vai fazer um trabalho Como é que você Quer ser buscado? Porque as coisas Não vêm até a gente Assim, né? Agradecer a todos Parabenizar pelo Movimento De longa data De muita gente Nós chamamos de Sistemas Agroalimentários Sustentáveis E o objetivo Disso Desse projeto É ampliar A diversificação Dos alimentos Agroecológicos Pensando principalmente Naqueles agricultores Diversificados Aí, gente Aqui é o CBRA Centro de Referência Em Agroecologia Do Paraná E agora aqui A gente vai fazer Uma oficina De bioinsumos Aqui dentro Nessa casinha aqui Ai, pisei na merda Da vaca Ó, gravando Pra vocês Ó, aqui, ó Pisei bem em cima Isso aí, gente Tô nóis Vou limpar aqui Senão vai fender Lá dentro da sala De aula Tô indo As importantes E as mais importantes Cheguei, ô Referenciais tecnológicos Para agricultura familiar E tecnológica É do céu É um todo claro É um ex-extensionista Não, você pode perguntar Intoxicado com nada disso Mas o cheiro que fica Esse biofertilizante Com frutas É algo assim Que dá vontade de tomar Por essa razão Então a gente optou E também pela seleção De micro-organismos Que você tem A base Desses açúcares Das frutoses São bem interessantes A gente leva Não sei identificar Porque 80% Dos micro-organismos Da natureza Não se reproduzem Em laboratório Então quando eu levo O biofertilizante Que não é propriamente dito Um produto Um meio de cultura De laboratório Ele fica aqui 21 dias E ele poderá ter Um período de vida Um pouco maior Depois que De pronto Mas não muito grande Então não dá para dizer Que ele está em laboratório Talvez a gente tenha Alguns micro-organismos Os que sejam Que só sobrevivem Por algum tempo ali dentro A gente leva no microscópio E vê aquela folia Aquela coisa de louco Tem 30 tipos De organismo Diferentes ali Eu não sei classificar Não sei dizer quais são E quem são E o que fazem Mas é interessante Pela diversidade Quando você joga isso Na folha Da planta Eles vão atuar Em cima daqueles Que estão ali Normalmente esses Tendem a ser Supressores Daqueles que estão lá E normalmente Os que estão lá São os que produzem doenças Então Além de você estar levando Os nutrientes Balanceados Para a tua planta Você também está levando Uma carga biológica Muito interessante Para fazer esse tipo De controle biológico ali Preventivo Ou supressivo mesmo Ok pessoal O tempo é bastante curto Eu gostaria de mostrar Até algumas coisas Aqui em termos De matéria orgânica Olha gente Uma estufinha de bambu Ó Uma brinquinha Uma brinquinha Deve ter o que Um Dois Um Dois metros Dois metros Três por dois Alguma coisa assim Que bonitinho Né Vou trincar aqui De volta Muito legal Tudo isso aqui No CPRA Oficina agora Aqui de Fruticultura Vamos ver O que eles vão falar Aqui Ó Os aralcários Ó É uma chuleira Os aralcários Vai até lá no fundo E ali embaixo Aqui Vamos ver se tá Chegando Aí você não precisa Você fazer mais Essa polunitação Já deu esse pedido Ó Aqui ó Outra aqui ó Pega e Poliniza Aqui não tem poli nenhum Aqui a mamangava Já passou Levou tudo Tá vendo Ela leva na frente E atrás Ela suja as outras Daí pra polinizar Isso Onde tem mamangava É meio trabalho Aqui Tinha um monte Voando Já nós vamos achar Umas voando Aí não Eu vi ali atrás Ali atrás Tinha umas grandonas Ali onde tá cheio De flor Então daí O espaçamento Do maracujá É dois Dois por três Entre Três entre rua Dois entre pé Três na linha Hã? De uma linha na outra Três? É isso É tipo linha Três Então a boa A gente tá usando ali Isca sabe? Essa uva aqui É só um varal mesmo Irani fala Que o Irani Que é do Homem das Uvas Porque eu achei Não tá terminado Mas era só um varal mesmo Ou uns dois Isso aí vai ser latada? Não Acho que lá Como varal? Não, eu digo Esse arame aqui É só um pra guia? Sim Só uma guia Não, mas essa uva aí Eles vão voltar Não, não Se você tem a condição Aqui vai ser Estaldeira Descender Vai subir Que nem o maracujá Ah, entendi Mas vai conduzir Só aqui Só ali Exatamente E o maracujá Ou contrário Não, eu vou subir Se essa planta Tivesse trem Eu levaria ela aqui Com trem Eu poderia aqui Ah tá Sim, sim Corta aqui E deixa crescer Isso aqui Mas esse aqui Não deu certo Irani me disse uma coisa Se ela tivesse saudável Você ia fazer o que? Contar 14 folhas e cortar? Não Ela não vai ser latada Aquele que faz assim Olha, pensa aqui Em uva Eu pronto o encheio Ele tem que subir Aqui em cima Sim No primeiro ano E fazer um baralho No mínimo Da gostar do meu dedo Ou mais Se ele não fizer isso aqui Eu não tenho material Para produzir No bom Volto lá embaixo Aqui tem que engraçadar Não Eu só vou fazer Condução Foda Quando chegar no arame No arame Não, eu digo no arame E da gostura do dedo Ou Se não Não tem estrutura para isso Não tem estrutura para isso Porque a reserva Dessa planta Está pior O que um galho Dessa que tem Nada Nada E aqui em cima Eu Se ele não engraçar A gostura de um dedo Não faz poda Deixa para o segundo ano Não Eu volto aqui Corta ela embaixo Eu corto aqui Uma ou duas gemas Deixa brotar Posso subir Se subir e formar Tudo bem E se não formar Para o próximo ano Não, não, não É uma vez só Se não joga fora Entra uma vez só Se não joga fora E planta outra Sim, mas pode arrancar E plantar a uva também Pode Sim, troca muda Entendi Quero fazer uma pergunta Para você O kiwi Eu posso conduzir Assim igual a uva? Não Não Kiwi é espaldeira Espaldeira Latada Latada Ele esplande assim Tem aqui Nós vamos sair por lá É Aqui Esse plant Olha, vocês viram Esses pés de uva aqui Beleza Ele vai voltar Ele tudo Rebaixar Aqui Seria O que está nessa altura É o arame principal Aham Aí eu vou botar um pé Aqui Aham Tá Um pé E hoje Uma travessa aqui Aham Um metro e meio Um metro e vinte Um metro e pouco pra cá Tá E pra lá Aham Tá E aí eu boto Esse T Eu botaria acima Desse arame Tá Por quê? Que o kiwi O broto dele Quando tiver os ramos Digamos esses brotos Aqui ó Vamos imaginar Que ele estivesse lá em cima Do arame Tá Ele vai ficar assim Sim Então ele vai Eu boto Um atravesso Aqui em cima Boto um arame Aqui assim Quatro E aí o broto Vai sair daqui Vai trazer um arco E descer aqui Tá É o sistema De condição De kiwi Tá Que a gente plantou Lá umas mudas Que pegamos lá Da Lapa Mas já tá aqui Já tá aqui Já tá aqui Já tá Não Tá assim Desse jeito Não Mas que gostura Que tá a planta Aqui em cima Tá igual ali Então a solução Então a solução É voltar Voltar Tá ali Não pode Aí tem que podar Que época que eu podo Podo lá em setembro Agosto de setembro Tu vai Volta aqui embaixo Volta Volta aqui ó Tá Me mostra Onde? Porta aqui ó Ali embaixo Porta essa aqui ó Por exemplo aqui Uhum Deixa um ou dois gotinhas Aqui pra ela sair Pronto Ah tá Agora deixa Agora deixa assim Sim Agora deixa Porque ela vai ficar Crescendo aí Aham E tu volta ela Pra voltar Como a gente falou Da uva aqui Uhum Volta pra Sim Vir mais forte Bom Pra tu entender A questão da travessa Seria Só mais comprida Só que pra Que o isso Tu vai ter que botar Um pego mais forte Sim Então tu vai botar Tipo Uma travessa Só uma Vai vir até aqui assim Uhum Aí eu vou ter Botar mais um palanque Aqui né Não precisa Não precisa Ah tá Eu travo no principal Bota pra lá e pra cá Ele vai lá Tá Que daí ele vai ficar assim ó Vai abrir Latada 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 é o seu Tá Beleza Olha gente Se tivesse um amarelo né A gente até Levava pra tirar a semente Mas tá tudo verde Olha que lindo que tá Vamos lá Me achei Achei o povo O povo se encontrou no caminho E ficou Vieram lá de outra oficina Aí O professor pegou eles No meio do caminho Não foi lá na tenda Oi gente Bom dia Bom dia de novo Então Estivemos ontem lá no evento No CPRA No centro de agroecologia O centro de referência De agroecologia do Paraná E eu não consegui gravar tudo pra vocês Porque acabou a bateria do meu telefone E o que acontece Lá a gente Foi um dia assim Bem produtivo Tivemos oficina De tomate na estufa Tivemos oficina De compostagem Tem SPDH Acho que é SPDH Que é plantio direto Sistema de plantio direto Aí Eu acompanhei Consegui acompanhar O da fruticultura E Bioinsumo E tomate Teve também de fitoterapia Pra usar com os animais Mas você tinha que escolher só três Três oficinas Né Foi bem legal Foi meio corrido assim Sabe Mas foi bem produtivo E o legal assim Da gente que trabalha com Com agricultura orgânica Com agroecologia Que trabalha E tem uma propriedade rural Um sítio Tem muita coisa que você Né Acha que sabe Mas você não sabe Tem muita coisa que você aprende Assim sabe Gente Inclusive teve Foram dois dias E eu fui Um dia só Mas teve uma amiga Que foi os dois dias E ela falou Que ela Fez a mesma oficina Nos dois dias Ela falou Rosane O que eu vi hoje Eu não vi ontem Então Aí ela falou Nossa Foi muito bom Ter vindo na mesma oficina Os dois dias Aí Então Né Mas pra dizer Pra vocês Assim que Nunca é tarde Pra aprender E que a gente Tá sempre aprendendo Né Sempre aprendendo A gente vai morrer Com cem anos Eu não quero morrer Com cem anos Pelo amor Né Ah Noventa tá bom Né É E a gente não sabe tudo E a gente sempre Tá aprendendo Né Seja com mais novos Sejam com os mais velhos A gente vai estar Sempre aprendendo E esses encontros É uma coisa Também que eu acho Muito legal Desses encontros É que você Revê Algumas pessoas Que você já não tem Ó há muito tempo Né Revê alguns amigos Conhece Gente nova Né Pessoas que estão Fazendo Trabalhando Com as mesmas Frutas Com as mesmas Variedades Com as mesmas Olerículas Que você trabalha Mas que estão Fazendo Alguma coisa Diferente E você interage Você conversa Né Você sempre Tá vendo Coisa Coisa nova Então É Pra você Que tem sítio Pra você Que tem uma chacra Né É bem legal Essas oficinas Esses encontros Esses cursos Né Que Que Sempre tá Que Tá aparecendo Né Então Tem o pessoal Aqui Que dá curso Tem o pessoal Do IDR Que é a antiga Imater Né E cada Lugar Assim Estado É Uma Entidade Diferente Mas que faz A mesma coisa Por exemplo Santa Catarina É a Ipagre Aqui no Paraná Era a Imater E agora Eles Eles mudaram Pra IDR Porque Uniu A Codapá CPRA A Imater Aí eles Deram outro nome Sabe Então virou IDR Né Mas no Brasil Eu acho que a maioria É Imater E aí eles tem Assistência Ah Você quer apontar Uma cultura E não sabe Procura Imater Do teu município Né E vai atrás Pra eles te ajudarem E alguns São mais Né Rápidos Em te ajudar Outros Demoram um pouquinho Mais E você tem Que ficar no pé Né Você tem Que ficar no pé Porque Tem uns profissionais Muito competentes Muito bons Que eles podem Te ajudar Na cultura Que você precisa Ah Quero plantar Por exemplo Lá eu vim Maracujá Gente Eu adoro Maracujá Eu sou louco Pra plantar Maracujá A nossa região Uma região Mais Mais fria Né Mas eu quero ver Ainda Se eu consigo Plantar Maracujá Mas eu tirei Dúvidas Assim Do tomateiro Eu tirei Dúvidas Do Do kiwi Eu coloquei Até no vídeo Aí vocês viram Né Do kiwi A gente tem Algumas dúvidas Porque é uma cultura Nova pra gente Também Né Mas é isso Gente Se você ainda Não é inscrito No nosso canal Se inscreva Deixe seu joinha Né Compartilha Ativa o sininho Pra você saber Quando a gente Vai estar postando Mais vídeos Tá bom E fiquem com Deus Um beijo No coração De vocês Né E se inscreva No nosso canal Pra fortalecer A gente vai estar Trazendo mais Mais conteúdos Aí pra vocês Né E participe Participa no seu município No local Onde você mora Vá atrás Dos Dos especialistas Naquela planta Naquela Fruta Que você Quer cultivar Na tua Propriedade Faça amizades Converse Com outros Agricultores Né Tá bom Beijo Gente Tchau 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 Tchau